Olá, meus súditos! Eu sou o Max Gui, e tá de volta o seu rei! Aoi! Aoi pra ele, Jefferson! Calado, humano insolente! Sua raça podre merece ser extinta! Ele não é muito amigável, eu sei! Bom, meus súditos, hoje nós estamos aqui para rejear a... Pfff! Hoje nós estamos aqui para reagir a um vídeo do canal Papaios da Batata! O nome do vídeo é Hora do Julgamento, Bad Time Tree! Eu já reagi a um vídeo do Trio Bad Time, mas eu acho que foi do canal da Sakura, né? Então, eu não estou muito a fim de explicar quem são eles. Se você quer saber mais quem são eles, vai lá naquele vídeo para saber, porque eu explico melhor lá. E eu não estou com muito saco para explicar tudo de novo. Eu estou de óculos, né, gente? Eu não sei se vocês já me viram de óculos, mas para quem não sabe, eu preciso de óculos para enxergar de longe. Só que eu não gosto de usar eles, então eu geralmente evito usar nos meus vídeos. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Talvez eu fique assim de óculos. Pode ser mais inteligente. Eu já engolei muito. Vamos começar logo esse vídeo, porque vocês sabem que o seu reino é a de angulação, né? Play! Play! Tá sentindo as rota! Estúpida! Estúpida! Por que você está fazendo a Carol? Os monstros me ensinaram o que é amor e você os matou, de você para viver como humanos, eu nunca tive, pois são cruéis demais, essa verdade é verdade. É muito estranho ver o papai nos assistindo como sus, cara, esse instrumental está bom demais. Mas tudo o que vi não dá para esquecer, então você sabe, não dá para fugir dos motivos que te trouxeram até aqui, garota me escute, abaixa essa faca e tente me ouvir, é tarde para se arrepender, então por que ainda está aqui, ódio é o que corre em você, medo é o que eu não vou sentir, chum, cabeça, minhas e grusas, cara, isso está muito bom. Tudo, 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 rita, essa determinação, seu bondido, maldita, nasce, seu último, amor, que não soa de seu coração, não tem mais nada que eu me importe, vou te com sua determinação, um novo morre, morre, quando isso chegar na sua linha do tempo, não tenha nem enfrentar, fora do seu julgamento. Então, eu tenho uma pergunta melhor para você. O que esperar vai encontrar aqui? Cara, mega louvaninha com estilo rock e letrônico, muito brabo. Isso aqui é ruim? Agora é o fim da linha, se isso levar isso a ser, seu irmão, todos vão, por sua mão, determinação, morros vão morrer, se depender do seu critério, você não me importa o que isso não, então, por que estou lutando? O que preciso de parar? E o poder que tem, onde pode chegar? por trás de você, seu mano e alguém a controlar é cansado demais de lutar você ainda consegue se lembrar dos bons momentos ai meu coraçãozinho de manteiga dos sentimentos dos velhos tempos ai desculpa o meu coração maninho você segue pirra, vai me botar em meus olhos e tente se lembrar se somos amigos você não vai voltar claro, você não há tempo nunca vi uma de com você jogada não existente, veja a próxima você será o seu meu mesmo pessoal! se chegar para o lado e para o lado sem te desviar já que se pediu então vamos lá um golpe especial exatamente nada no meu turno vamos ficar pra sempre, sempre você não pode me atacar você se esforçou eu sinto muito jogador mas seu jogo acabou oh oh e me do Tudo, 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 tudo E estar com determinação Seu maldito, maldito Nasci no último Que tanto hoje em seu coração Não tem mais nada que eu me importe Vou te consomem ter Coração em novo morrer Tempos ruins vão chegar Na sua linha do tempo Venha enfrentar Hora do seu julgamento Mento Meu irmão, o que foi isso? Esse rap foi de arrasar Não me peçam pra dizer qual eu gostei mais Entre o da Sakura ou o do Papário da Batata Porque não tem como eu escolher Acho que quem eu gosto mais Do True Bad Time É a Carol de Ah, eu nunca lembro O nome dela, eu vou deixar aí Na imagem pra vocês saberem Qual é o nome do universo dela É estranho e engraçado ver a Carol no lugar dos Sans Porque né Esses dois não se bicam Em quase todos os universos eles não se dão bem E ver uma versão da Carol Ou do Carol, diferente como você prefere chamar No lugar dos Sans e agindo como ele É muito engraçado E o Papários Swap mano Ele é demais também Porque mano, um Papários agindo como o Sans É... Porque o Papários é totalmente oposto Isso aí, energético, esforçado Barulhento E aí ver um Papários agindo como um Sans É muito estranho E ainda por ser um maluco fuma O Papários fumando é uma coisa que eu não consigo imaginar Pelo menos um original né O Papários é o original Sabe, eu até tenho uma história de Under... Uma UJ Que eu criei Só que né, eu não sou muito bom em desenhar Então... Ela só tá aqui na minha cabeça mesmo Ah, eu não sei se eu já disse isso pra vocês ou não Cara, o instrumental de rock no fundo é muito bom Eu amo rock, todo mundo que me conhece sabe disso Só que eu geralmente só escuto os rock velho Tipo Guns N' Roses, Evanescence, Kiss Eu só escuto música velha Bom, meus súditos Esse aqui é o final de mais um vídeo Vocês já sabem né, se inscrevam no canal, deixa o seu like Comente aí embaixo pra compartilhar o vídeo com todo mundo Ative o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos E comentem aí embaixo Outros vídeos que vocês querem que eu reage Outro tipo de vídeo diferente que vocês querem que eu faça E me sigam nas minhas redes sociais O seu rei vai ficando por aqui E tchau 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 Tchau